Dan Rádio Novela apresenta uma trama onde uma mulher ressentida e enganada por um homem levará sua vingança ao extremo. Anteriormente no capítulo 5... Ao menos você vai correr atrás do seu namorado que te abandonou grávida, Lisandra. Não, eu não vou fazer isso não, me indicar para um pai desnaturado, para assumir um filho. Eu posso muito bem criar o meu filho sozinha. Maldito Rômulo, de boa com a esposinha dele e a minha vida, ele empatou, desgraçou a minha vida. Mas ele e a esposinha perfeitinha dele vão se lascar na minha vingança. Ah, chifão! Amizades chegando? E tão rápido assim? Espero que essa moça seja gente boa, gente de confiança. Eu acreditei na sinceridade dela, sabe? Cuidado, às vezes quem só vê cara, não vê coração. Você acha que a tal Mirella já não contou de você para o maridinho dela? Ele pode ligar os pontos e ficar desconfiado, que pode ser até você que tá rondando as espreitas. Desconfiar, ele pode até desconfiar, amiga. Mas saber que sou eu, ele não vai saber. Mas queira ou não queira, ele nem sabe que você chegou a tirar o filho dele realmente. Ele te abandonou sem certificar que você realizou mesmo o aborto. Isso é verdade, Clara. Que saudade que estava de você. Já fazem quatro anos, desde a última vez que você me pagou por uma sarrada bem louca naquele clube que eu trabalhava. Se lembra, Rômulo? O Sorriso da Lince Capítulo 6 Mirella, enfim, aparecia com um copo d'água. Aqui está seu copo d'água, Sônia. Ai, que bom que a agência enfim mandou alguém e você apareceu. Tive a sorte de ter sido selecionada. Enfim, vamos combinar de acertos? Perguntava Mirella. Vamos sim, dizia Sônia. Bem, querida, eu já tenho que ir. Tenho certeza que você e a Sônia irão se acertar. Estou um pouco atrasado. Prazer conhecê-la, Sônia. Dizia Rômulo que apertava a mão da jovem, que olhava bem fulminante e dizia. O prazer é todo meu, senhor Rômulo. Tchau, meu amor. Beijos. Se retirava o advogado, dando uma bitoca na esposa, que enfim continuava com a jovem Sônia, tratando de trabalho. Me diga, quantos anos você tem, Sônia? 32 anos. E sempre trabalhou como doméstica? Bem, eu... Eu já fiz de um tudo nesta vida. Trabalhei em muitas coisas. E há pouco tempo, consegui uma vaquinha numa casa de uma colega de uma prima minha. Trabalhei uns quatro meses lá. E depois ela me enviou uma carta de recomendação. E consegui ser a selecionada na agência, cujo vim parar aqui. E por que você saiu da casa que você estava trabalhando? Na verdade, eu não saí. A mulher me dispensou porque acabou ficando desempregada. E não tinha mais como continuar pagando o meu salário. Só o marido dela não dava conta. Ah, entendido. Você tá solteira, casada, tá namorando, tem filhos. Nossa, quantas perguntas. Vamos lá. Calma. Eu vou responder todas. Sou solteira, já namorei, mas agora estou sozinha. E nem quero saber de ninguém tão já. Graças a Deus eu não tenho filhos. E minha família estão todos espalhados por esse Brasil afora. Meu pai e minha mãe já morreram. Irmãos nem tenho contatos. Bem, eu sou sozinha na minha vida, sabe? E precisando muito trabalhar. Precisando muito de uma oportunidade nesta minha vida. E vai ter. Sério. Você vai me aprovar? Vamos fazer uma experiência contigo de 90 dias. Se você se adaptar aqui na casa, se adaptar comigo e com o Rômulo, vai estar mais que aprovada. Preciso te contar também que estou grávida. Ah, que maravilha, Dona Mirela. Que bênção de Deus. Não te assustou essa novidade? Claro que não. E sei também que no futuro, quando o seu bebê nascer, claro que vocês vão arrumar uma page ou uma babá para ajudá-los a cuidar da criança, né? Eu sozinha não vou dar conta de tudo. Ah, sim. Isso é certeza. Teria problema se você dormisse aqui na casa. De jeito maneira. Mas vou trabalhar até o meu determinado horário, não é? Não vou ter precisão de servir vocês, os meus patrões, nas madrugadas. Claro que não. A opção de você dormir no emprego é de cortar custos como passagens e já nos atender cedo, sem correr o risco de chegar atrasada, sabe? Os transportes às vezes atrasam o que é uma beleza. Isso é fato. E que horas a senhora e o seu marido já estão de pé? Uma às sete da manhã. Daí você já vai ter que estar atenta. Deixar a mesa do café da manhã pronta. Essas coisas básicas, sabe? Entendi. E já começo quando? Já vou acertar tudo com a agência, firmando que vamos ficar contigo. Você assina alguns papéis aqui e amanhã, se der, você já começa já chegando às sete. Mas não se preocupe se acaso chegar um pouquinho atrasada. Amanhã, certeza, até um pouquinho antes, tento chegar. E você tá morando aonde? Estou morando no bairro do Parque Oziel de Favor, na casa de uma colega minha. Lá é considerado uma invasão, né? Uma favela. Sim. Algo contra que sou de lá? Não, que isso. Já ouvi falar muito no Parque Oziel. Assim como todas as favelas, moram muita gente boa, gente decente e humilde. E eu sou uma delas. Xiii. Será mesmo que essa Sônia era mesmo o que tanto estava dizendo? Hum, hum, hum. Essa parece que já teve um trelelê com o Rômulo. E a coisa acho que não vai parar por aí. Vamos aguardar as próximas cenas, ouvintes. Enquanto isso, em seu escritório, Rômulo estava conversando com o amigo Tales. E é o que te contei, amigo. Pra piorar a minha situação, uma puta que conheci num clube privê bem fuleiro. Acho que vai ser a minha empregada. Não acredito. Pois acredite, isso não é uma baita de uma coincidência, cara. Caramba, amigo. É amante grávida, esposa grávida. E agora uma puta que você se relacionava esporadicamente vai trabalhar na sua casa? É isso mesmo. Você acredita que a safada da puta levantou-se do sofá dela enquanto minha esposa estava pegando um copo d'água e veio alisar meu órgão sexual dizendo que daria pra gente viver perigosamente debaixo do teto onde moro com minha esposa? Você se intimidou? Eu não sei que deu, mas aquela reação inesperada dela me deixou muito tenso. Você tá ficando ferrado, cara. Você está cada vez mais se enroscando com sua vida. Agora essa empregada que foi puta vai acabar se oferecendo e te tentando sempre. Você com certeza vai cair na tentação. Conhecendo você, hum hum, não vai aguentar um rabo de saia por muito tempo. E muito menos as investidas da moça. É disso que eu temo. E a situação com a tal Simone, o que resolveu? Deu um perdido nela? Dei. Mas o pior você não sabe. O que, cara? Eu acabei ludibriando a Simone, contando uma balela que tinha terminado a minha relação com a Mirella e prometido morar com ela. E? E aí que joguei uma pressão psicológica na Simone, prometendo a ela que só moraria com ela, se ela tirasse o meu filho. Meu Deus! E ela fez isso? Bem, ela até então dizia que iria tirar o meu filho a convencendo. Arrumei até pílulas abortivas com outro amigo meu que é farmacêutico. Enfim, depois fui levar as pílulas até o hospital que a Simone trabalha. Só que depois disso, cara, eu não sei se ela cumpriu o que havia pedido a ela. Se ela abortou realmente o meu filho. Pois acabei sumindo da vida dela. Sem me certificar se realmente ela tomou as pílulas abortivas e perdeu o bebê que ela estava esperando de mim. Eu tô na dúvida, cara. Meu Deus, cara! Às vezes não sei nem o que dizer a você. Mas um conselho que te dou. Vá confirmar se realmente ela cometeu esse aborto ou se ainda espera o filho seu. Mas se certifique realmente mesmo. Tem que ser comprovado. Vá até lá. Vá até ela, cara. Eu não sei qual será a reação da Simone se me ver novamente. Isso você vai ter que se arriscar. Tem que pagar um preço. Tem que pagar pra ver. Seja lá qual for. O que você não pode ficar neste martírio. Nesta dúvida que está corroendo a sua alma. Você está mais que certo. E quanto a empregada lá na sua casa. Essa vou ter que dar um jeito de tirar da minha vida. Essa mulher pode ser uma bomba relógio na minha vida também. No que está pensando em fazer com ela? Sei lá. Mas alguma solução há de aparecer, amigo. Há de aparecer. O que eu quero e mais prezo na minha vida neste momento é a paz. É a paz e ser feliz com a minha esposa e com o meu filhinho que está a caminho. Alguns dias depois, finalmente Sônia já estava trabalhando na casa de Mirella. Até que a jovem estava trabalhando muito bem e dando conta de tudo. Mirella já estava toda animada, pintando suas telas em seu ateliê. Rômulo e Sônia trocavam alguns olhares, mas nada ainda fugia disso. Simone, enfim, criava suas redes sociais totalmente caracterizada e com o nome de Lisandra Cristal. Seu zap com um novo número estava criado e ela, enfim, no hospital que trabalhava e num pequeno tempo de intervalo, ela entrava em contato toda caracterizada com Mirella através do WhatsApp. No seu ateliê, ainda pintando até a noite, Mirella recebia uma chamada de vídeo de Simone. Ops! De Lisandra. Olá, Mirella! Apareci! Nossa, eu pensei que você iria sumir. Ficou o dia sem entrar em contato comigo. Correria, sabe? Mas agora estou com o meu zap, meu face e meu twitter. Vamos manter contato, amiga? Claro que sim. Tô vendo aí que você já está pintando. Tô sim. Já tô dando início na minha segunda tela. É pequena, mas logo parto para as maiores. Você vai pintar a lince que eu pedi? Vou. Só não iniciei porque nem sabia ao certo. Se você iria reaparecer realmente. Se você nem iria dar mais as caras, sabe? Ah, que maldade que pensou de mim. Não sou aqueles exemplos de pessoas que você havia citado para mim. Não sou amiga desnaturada que some não, tá? Tá certo. Vai pintar uma lince pra mim? Vou. Assim que eu terminar essa aqui. Seria possível pintar uma lince sorrindo? Sim. Seria possível, sim. Jura? Tô te dizendo. Vou fazer um quadro de uma lince sorridente. Obrigada. Vou ficar na expectativa. Pode ficar. Amanhã, minha amiga Mariane, vai dar um pulinho aqui em casa. Não quer vir até aqui pra conhecê-la? Ah, não vai dar. Não folgo amanhã. Mas podemos combinar de marcar nós duas de irmos na galeria dela na minha folga. O que acha? Pode ser. Você então depois combina comigo. Mas já vai adiantando. Vai falando bem de mim pra sua amiga. Pode deixar. Beijos. Outro. Meia hora depois, Rômulo chegava e perguntava da esposa para a Sônia. E a Mirella? Vive socada lá naquele ateliê dela. Só sai pra comer e ir ao banheiro. Eu vou vê-la. Desde que comecei a trabalhar aqui, nem trocamos uns beijinhos. Não quero saber de confusão, Sônia. O que tivemos foi só alguns lances naquele clube de sexo privê. E somente foi isso. Quero ver até quando você vai me resistir. Não será sempre que sua esposa estará à sua disposição. E ainda mais grávida. Por favor, não me tente. Tá bom. A janta já tá pronta. Chame a sua esposa. Baixe a mala. Licença. Retirava-se o advogado. Gostosão. Logo, ele estará me pecando. E curtindo umas estripulias BDSM. Com os aditivos que, de vez em quando, ele usava comigo. Rômulo, então, adentrava no ateliê da amada, chamando. Amor, e aí, minha artista? Oi, meu querido. Dizia Mirella, dando uma bitoca no marido, que dizia elogiando. Que coisa mais linda. Que quadro lindo. Adorei esse bebê comendo frutas. Você é uma artista nata, meu amor. Obrigada, meu galã. Ó, a Sônia já me avisou que o jantar já tá pronto, tá? Vamos jantar? Claro, só vou lavar as mãos e tirar esse avental aqui, melecado de tinta. Enfim, Mirella e Rômulo estavam na mesa jantando e conversavam. Hum, você cozinha muito bem, Sônia. Não quer se ajuntar a nós aqui na mesa? Dizia Mirella, terminando em perguntar. Eu sinto muito, eu já comi. Vou deixar vocês, os patrões, à vontade. Bom apetite pra vocês. Licença. Qualquer coisa, só me chamarem. Retirava-se a jovem empregada. Rômulo, eu tô adorando a Sônia aqui em casa. Ela é o máximo. Não deixa nada a desejar. É, que bom, né? Sim. E enfim, a Lisandra entrou em contato comigo. Depois você conhece ela pelas redes sociais e pelo zap também. Ah, sim. Depois eu conheço sim ela. E amanhã, a Mariane vai dar uma passadinha aqui em casa. Ver minhas primeiras telas pintadas. Ah, ela já tá caindo em cima, né? Louca pra ganhar dinheiro em cima de você. Não só ela, como eu também vou ganhar dinheiro, meu amor. Mariane negocia as minhas telas. Ela é minha marchã. E ó, a Lisandra mesmo já até me fez um pedido. Te pediu o quê? Que eu pintasse uma lince sorrindo pra ela. Uma lince sorrindo? Sim, meio inusitado, né? Mas é possível eu pintar esse quadro pra ela, sim? Você é capaz. Eu acredito que você vai pintar esse quadro e ficar formidável. Agora deixa eu dar umas garfadas aqui. Esse bifinho com batatas fritas tá demais. Hum, também adoro um bifinho com batatas fritas. E esse feijãozinho com bacon, então? Vermelhinho e clarinho. Hum, que delícia. E o arroz soltinho? Sônia tá de parabéns, né? Tá. Tá sim. No outro dia, pela parte da tarde, Mariane comparecia na casa de Mirella. E Sônia a quem atendia. Pois não? Eu sou a Mariane, amiga e marchã da Mirella. Ah, tá. Ela está esperando a senhora. Senhora, não. Pode me chamar de você. Afinal, não sou tão velha assim, né? Como quiser. A tratarei como quiser. Dona Mirella está mesmo esperando por você. E aí? Tá gostando de trabalhar aqui? Olha, eu não tenho queixa não, Mariane. Os patrões são muito educados. E o que eu faço? Não deixo nada pela metade. Parabéns. Seu nome é? Me chamo Sônia. Se quiser, vai entrando. Eu tenho muitas coisas pra ajeitar na casa. Vai querer alguma coisa? Um suco? Um café? Uma água? Não. Não. Obrigada, minha querida. Você sabe onde é o ateliê da sua amiga, né? Sei sim. Então licença, pode ir até lá. Retirava-se Sônia, enquanto que Mariane seguia até a porta do ateliê de Mirella, que pintava muito compenetrada e escutava batidas na porta permitindo. Pode entrar. Olá, minha artista. Oi, Mari. Pensei até que não iria aparecer hoje. Ah, embora tava com muitas coisas pra resolver, consegui me desatolar um pouco e deixei minhas duas funcionárias tomando conta lá na galeria. E aí, já pintou algumas telas? Já? E já tô dando um toque final nesta aqui. É a segunda tela, já. Nossa! Pelos poucos dias que começou a voltar a pintar, tá muito esperta e inspirada. Tô gostando de ver. Nossa! Que quadro lindo esse! Um bebê comendo frutas. Amei! Ah, eu fico muito feliz em saber disso. Logo, logo, posso colocá-los à venda. Sim, claro que sim. Ah, deixa eu te contar, menina. Conheci uma moça que sabia que no passado eu pintava, né? Eu fui atendê-la pensando que era empregada enviada pela agência, mas não era. Então, ela se apresentou como Lisandra. Contou que uma conhecida de uma conhecida de uma colega dela me indicou. E não é que veio parar aqui com uma intenção de comprar uma tela de mim? Nossa! Veio parar aqui? Sim! E muito ansiosa pra que eu pinte um quadro de uma lince pra ela. Quadro de uma lince. Ela quer que você pinte um felino pra ela. Não é um tipo de animal que parece gato, onça? Isso mesmo! Ela quer que eu pinte esse animal pra ela. E você vai se arriscar em pintar esse animal? Bom, sim! E prometi a ela também. Ela foi tão carinhosa comigo, sabe? Sabe aqueles tipos de pessoas que você nunca viu, mas quando vê parece que já conheceu há anos? Isso é bom, sabia? É um tipo de conexão e empatia. Mas, desculpe eu te falar. Não mergulhe profundamente numa amizade recente. As pessoas às vezes nos decepcionam. Vá devagar. Eu sei disso. Sei também que nós, seres humanos, somos falhos. E que em qualquer momento, mesmo sem querer, podemos decepcionar até quem mais amamos. E a moça então pediu uma lince pra você pintar? Pediu, Mari. E o mais inusitado de tudo isso, ela quer que eu pinte uma lince sorrindo. Olha, é inusitado mesmo. E você já vai começar a pintar esse quadro pra ela? Assim que eu começar a finalizar esse. Mas saiba que essa tal de Lisandra vai ter que negociar comigo. Eu sou a sua marchã. Ela sabe disso. Tanto que até a convidei hoje pra te conhecer aqui em casa. Mas, infelizmente, ela não tava de folga. Combinamos então que assim que ela estiver de boa, eu a levo até a sua galeria. Você vai ver, Mari. Você vai gostar muito dela, viu? Vai se encantar por ela. Ela é muito simpática. Extrovertida. E muito humilde. Tá ok. Se você tá dizendo. Eu acredito. Agora, quem eu achei gente boa? Foi essa sua empregada. Gostei dela. Muito gentil ela. Achei ela muito prestativa. Ah, a Sônia é um encanto também. Ela é muito prestativa e atenta. Se dá um grito, logo ela vem correndo pra me atender. Que bom você ter alguém assim pra te ajudar. Agora você retomando sua carreira. Só sucesso pela frente, amiga. Sim, mas tenho que cuidar do meu baby. Fazer pré-natal direitinho. Tô curiosa pra saber o sexo, menina. Logo, logo você vai saber. Contém essa sua ansiedade. Falando em baby. A moça que quer que eu pinte uma lince pra ela. Também tá grávida. Grávida. Nossa. O marido dela deve estar numa alegria muito grande também, né? Nada. O cara abandonou a coitada. Só porque ela não abortou o filho que ela estava esperando dele. Coitada. Que situação. E tudo recente, viu? Tem poucas semanas que ela tá grávida. Praticamente, eu e ela estamos quase no mesmo período de gravidez. Que coincidência tudo isso. Por quê? Ah, conhecer uma moça que também tá grávida. E quase no seu mesmo período de gravidez. Verdade. E o que me impressionou nela. Que ela contou pra mim. Que sente ter a alma de uma lince. Oxe. Alma de uma lince. E qual o significado disso? Que a principal característica deste felino. É ter a paciência até chegar nos seus objetivos. Então, amiga. Somos todas lince. Porque nesta terra. Temos que ter muita paciência. Pra chegarmos em determinados objetivos. Verdade. Disse tudo. Enquanto isso, em seu escritório, Romulo conversava com o amigo Tales em sua sala. Eu tava aqui pensando, Tales. No quê, amigo? Vou até o hospital que a Simone trabalha. E ver como ela está. Conferir mesmo se ela fez o aborto. Tá mesmo decidido em fazer isso? E como vai encontrá-la, sendo que você mudou seu número de telefone? Eu vou perguntar dela por lá. Sei que ela trabalha por esse horário. E tem certeza que ela poderá te atender? Eu não sei. Mas vou tentar. Ver no que vai dar, sei lá. Pode não sair uma conversa muito agradável. Saiba disso. Estou ciente disso. Mas tenho que tentar. Não posso ficar com dúvidas. Está torcendo pra que ela não tenha tirado seu filho, não é? Você pode me achar cruel. Mas estou torcendo pra que ela tenha tirado meu filho, sim. Meu Deus. Não me julgue, amigo. Só não sei o que dizer, cara. Boa sorte com todos seus atos. E é o que eu vou precisar. De sorte. Retirava-se Rômulo, que enfim, se aproximava do seu carro, adentrava e dava partido rumo ao hospital que Simone trabalhava. Chegando até o hospital, Rômulo se dirigia até a recepção, perguntando sobre Simone. A enfermeira obstetra Simone Ribeiro das Neves se encontra. Ela se encontra sim. Ela acabou de se retirar de uma sala de parto com dois doutores. Será que eu conseguiria falar com ela? Diga que é urgente. Urgente? Pode falar seu nome? Diga que é o advogado Rômulo. Que preciso ter uma conversa urgente com ela. Tá ok. Vou tentar ligar pra ela. Vou tentar ligar na sala que ela fica. Não prometo nada. Obrigado. Obrigado muito pela sua ajuda. A recepcionista então ligava para Simone, que atendia. Quem é que quer falar comigo urgentemente? Um tal de advogado chamado Rômulo. Ah, advogado Rômulo. Pede pra ele me esperar aí no saguão da recepção. Eu vou vê-lo e conversar com ele. Tá ok. Olha doutor, ela já tá chegando. Pediu para o senhor esperá-la aqui. É mesmo? Nossa, tá bem surpreso, hein? Sim, e tô muito surpreso. Dizia Rômulo, que também estava muito tenso com um reencontro com Simone. Falando em Simone, a jovem comparecia e chamava pelo ex-amante, que estava de costa, muito nervoso e tenso. Rômulo, sou eu, a Simone. Que bom que você veio falar comigo. Ao contrário do homem que você foi comigo. Eu sou uma mulher que nunca fugi de você. Mas eu sei porque você veio até aqui saber de mim. Sabe? Sim. Veio se certificar, não é mesmo? É, eu... Eu vim me certificar se... Veio se certificar que... Se você... Se você... Tirou... Se você por acaso... Tomou as... Tá curioso? Próximo sábado, continua... Nas Muitas Emoções, para o capítulo 7.